Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vini da Connect Parts e olha a TechOne aqui de novo. Hoje ela mandou pra gente essa câmera de ré, dianteira e traseira com monitor. Solta a vinheta aí! Como a utilização dele é pra dianteira e pra ré, ele vem com duas câmeras, por óbvio, né? Essas câmeras, elas também acompanham algumas partes aqui que você pode utilizar. Ela tanto no para-choque ou na placa, é só utilizar o suportezinho que vem aqui. Pra câmera traseira, ele ainda tem uma parte que mostra um gráfico com a distância, pra ficar mais fácil pra você conseguir fazer a baliza. Também vem com monitor, como eu disse no começo, é um monitor de 4.3 polegadas. Ele é colorido, então facilita bastante a visualização. Agora você deve estar em dúvida. Tudo bem, a de ré você já sabe ou imagina pelo menos que ela ativa sozinho quando engata a ré. Mas e a câmera dianteira? É simples. Ele também vem com esse botão aqui. Quando você quer que apareça a imagem e que seja ativa a câmera dianteira, você liga e ela funciona. Do contrário, somente a da ré que vai funcionar quando ela seja engatada. Se você estiver andando em qualquer outra marcha, é o botão desligado, o monitor Premier Ness desligado e as câmeras também. Fora esses dois itens que eu te mostrei, ela ainda acompanha duas serracó, pra você poder fazer a instalação, caso seja no para-choque. Os cabos de energia, tanto das câmeras quanto do monitor. E os cabos de vídeo, que você vai precisar também, pra que seja passada a imagem. Tudo pronto pra você realizar a instalação. Bacana, não é? Tá esperando o quê? Entra agora na Connect. Tchau, tchau.